Perfeito, perfeito Mas eu não vou dar Tô brincando O RC tem agregado? Ô Piu, o que você tem a dizer Sobre a Elements, mano? Porque tipo assim A Elements é o fuck do jogo? Não, 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 estão comentando o seguinte Estão falando que o RC tá tirando Todos os caras da Elements Pra botar os bons de bala pra dar de frente com a gente Cara, então, o que que acontece? A Elements, ela virou A Elements, ela virou A seleção brasileira do RP Brasileiro, né? Os caras vão te xingar, tá ligado, né? Cara, quem me xingar vai ter que se esforçar muito Porque eu vim do Free Fire e, mano, sou blindadaço Tá ligado? Não, não, mas o que que você tem a dizer Sobre o líder da sua facção Calma aí, fala aqui no meu pirocofone aqui O que que você tem a dizer sobre O que que você tem a dizer sobre O líder da sua facção Está botando membros altamente Tentando ser bons de bala pra dar de frente com a gente Cara, então, tira esse pau da minha cara Pega no meu pirocofone e fala aí, mano Então, mano, o negócio é o seguinte Certo Família, o que eu vejo a respeito disso é o seguinte É, a gente tá numa fase do RP Onde o competitivo, ele tá sendo muito valorizado A gente tá numa fase do RP Onde o RP, ele tá meio parado, né? Querendo ou não, o RP, ele tá parado Tá vindo umas novidades Então, tipo assim O RP, ele é igual os batimentos cardíacos Tem hora que ele tá lá no alto Todo mundo hypado com alguma coisa Tem hora que vai lá pra baixo e fica parado O que que isso tem a ver com a pergunta? Calma, você vai chegar lá, desgraça É... De graça Então Eu acho Não que eu sei de alguma coisa que tá vindo por aí Mas eu acho Que o RP, ele vai ser agregado Pra uma parte ali que A gente quer somar no... Voltamos aqui, ó Cala a boca, mano Deixa eu terminar de falar, mano Caralho, mas o cara não deixa a gente falar Nem pessoalmente, mano Vai Então, mano Tá vindo A gente quer agregar pra vocês Na comunidade Principalmente dos caras que fazem um PVP A gente quer É... Então, a gente quer agregar Na comunidade de vocês Essa parada do PVP Você tá ligado? Que seja feita de uma... Que seja feito um... Um compromisso E sobre o meu chefe que tá fazendo isso Eu discordo total E não acho que ele tá fazendo isso Inclusive, acho que... É... Tá muito equivocado Você e seu chat E, cara Eu não tô sabendo de nada disso Eu tô pegando na pilha mesmo Porque eu vi um creeper lá Querendo matar Mano O Delby quase foi Por que eu tô encostando na porra da madeira? O Delby... Não, não precisa não Porque dá pra ouvir Os caras falaram que tá falando muito dentro do bagulho Ah, tá O Delby quase foi expulso da facção Você viu aquilo? Não, o Delby ele não vai ser expulso não Vai, vai, vai Só se ele continuar fazendo mesmo Tô sentindo, tô sentindo preocupação, viu, mano? Cara, então O RC Ele tá treinando muito O... Por que eu tô batendo com a boca? Mano, isso vai gerar um monte de clipe Eu não queria estar nesses clipe, tá ligado? Tipo, eu... De verdade Eu me sinto um pouco constrangido Quando os caras pegam aqueles bagulhos guia Essas paradas assim E faz a gente... Tipo, mano Os caras shippam a gente, mano Que porra é essa? A gente é amigo, mano Você que fica me alisando Me dando beijinho Cara, mas eu sou assim com todo mundo, mano Não, tu não é, não Ah, aqui não sou, cara Não, não, não Tô acabou de ver o Coringa E tu não alisou ele É óbvio que eu alisei ele Não, tu não alisou ele, não, mano Ah, então pronto Gabi, nem se você fosse o último homem do mundo Eu ia ficar com você, mano Não tem como Tipo, eu não consigo me adaptar, mano Nem se você fosse, tipo assim O último, tá ligado? O último homem da terra Eu ia comer o Wilson, mano Não, não Mano, e eu vou falar pra vocês Essa semana Eu fui fazer um RP Zoando Mano, não deu, mano Não deu Foi impossível A galera começou a me entatanar, mano Que eu falei assim Galera, eu fiz igual você naquele Não vou fazer mais RP com a Hermes, mano Não dá, mano Não dá Não, e vice-versa De ambos os lados, mano Você falou que não vai fazer mais RP com a Hermes? Não, falei assim na hora ali Eu falei, porra, mano Não tem como Porque a galera vem aqui Mano, o que que acontece hoje? Acontece muita briga de chat Ah, briga de chat É porque vocês estão perto um do outro, né, mano? Não, não É diferente Acontece no teu chat Acontece no meu Sim Mano, acontece no de todo mundo, tá ligado? Isso tem muito Sim E a galera não leva o bagulho na diversão No conteúdo, tá ligado? Ah, tá Os caras da Hermes não levou Não, não Foi os caras da Hermes Não, foi Nesse caso foi um dia a parte Que tipo, a galera vem na minha live Me xingar Me xingar Mano, encheu o saco Você tá forçando RP Mano, eu nem queria Falei, mano Mesmo que rola uma guerra Eu não quero guerra Eu não quero guerra Não vou fazer guerra com os caras Cara, mas mano Você tem que entender Que Beija ele Não, ele só tem 15 anos E já tem um pau gigante, mano Então, quando você começar A pegar essa visão, mano Você vai cumprir a vida Com uma clareza maior, velho Por que que você tá falando De que tem 15 anos Tem pau grande? Mano, porque tipo assim Imagina o cara com 15 anos Com um pirocão Tipo, quando ele tiver com 20, 25 O cara chegou no ápice Da piroca, tá ligado? E eu acho que o RC tá certo, mano É isso O RC tá certo em que, mano? Se o RC tem mil fãs Eu tô lá Você sabe qual é o membro Do meu canal, né? Não, qual? Qualquer coisa que acontece Os caras ficam zoando assim Ah, o RC já comprou Três Ferrari Três Camaleão Cinco Prédios Duas não sei o que Por causa da galera que vem, mano A galera vem Nossa, mas o RC já tem 15 milhões na conta Aí os caras do meu chat ficam É, Gabi O RC comprou duas Ferrari Três Camaleão Duas mães Cinco Primas Um Dinossauro E um Hipopótamo Tá ligado? Posso dar um spoiler pra eles na sua live? De que? Pode Mano, esse spoiler vai custar caro Mas, inclusive, não clipem Porque se clipar É só pirocada na sua cara Diga pra minha agência aqui E nós aparecemos na sua casa Desgraçado O que? Tá vindo pro Cidade Alta O FBI Pronto Agora eles vão ser demitidos da Elimits de vez Tá ligado? Não Agora pronto Já vai trocar Já tira os dois mesmo Já não tá fazendo Já não tá entrando mesmo Já achou outro Qual vai ser seu novo personagem? Pronto Já viu, né? Piruzinho e Coringa Sai da Elimits E entra na polícia Não A gente nunca vai sair da Elimits Não, não, não Vocês não vão continuar na Elimits E tá na polícia ao mesmo tempo Que tipo de roleplay é esse? Não vou falar nada, Gabi Se eu não quero conversa com bandeirantes Olha que filho da... Eu não falo com o Facebook Eu não falo Eu não falo com o Facebook Mano, que filho da puta Se você tivesse na Anima Eu falava Mas você tá no Facebook Então eu não falo com o Facebook Mano Eu quero saber Mano, eu tô doido pra ver o RC Quando eu descobrir que você tá na polícia E eu quero ver se ele vai te dar PD Mano, vai ser o clipe que eu vou adorar reagir, mano Eu estou na expectativa De ver o CJ tomando o PD Eu já tomei o PD do RC já, meu filho Tomou o PD Não cospe bem, mojento Com o Flavinho do pneu Tem água, hein? Acho que tem Eu tomei o PD do RC já, meu filho Calma aí, mas você tomou o PD do RC Com o Flavinho do pneu Mas tendo o CJ pra voltar Não Nossa, ele fez dois macunhas Chat, cinco reações Compartilhamento aí De uva ainda De uva Não, vamos lá O RC copou o FBI Mano, vai ter, velho Vai ter, velho O PSUB Elitz nem é fac Não, mas a gente tem um meme O meme dá os caras chegarem e falarem Laranja não é cor, é de boa Falar que Elitz não é fac, é de boa Inclusive na minha favela tem assim Laranja é cor E azul é dos Avengers Na minha favela Eu tenho uma pichada Várias, vou botar várias Inclusive vou botar Já botei, pergunta pro chat Mano, inclusive Deve ter imagem no Twitter No Twitter deve ter imagem Alguém manda imagem pra mim aí Que eu vou ver pelo meu Discord Se ele tiver no meu Discord eu entro Eu vejo pela sala imagem Deve ter lá Mano Laranja é a cor E azul é dos Avengers Tá escrito bem assim Tá ligado? E eu vou botar um tapete Um tapete não Vou botar um tapetinho Na subida da minha favela Escrito Elements Tá ligado? Toda vez que a galera for subir lá Pra bater logo uma revoada Vai ter que limpar o pezinho, mano Pegou a visão? Não, não é possível, mano É sério? Vou botar O tapete não tem Bom, o bom é que lá no FBI A gente vai ter Hummm Spoiler Não vou dar mais spoiler Ó, tu não vem não Tu vai tomar um tiro dentro da minha favela E depois vai ficar igual maluco, hein, mano Você não vem de meter o louco de entrar na minha favela de FBI Com aquele carro quebrado, velho, ateu lá Vendo igual o CJ, não Ó Eu não posso dar spoiler Já botaram um Botaram um bagulho do... Mano, isso aqui Isso aqui tá com cheiro de cu, velho Tá com cheiro de maconha, na verdade Cheira aí Qual a validade disso aqui, mano? Não, isso é maconha Eu tenho certeza Pô, tu fala isso aqui na live, mano? Como se fosse natural Como se eu fosse o... Galera, o Gab é o maior maconheiro de todos os tempos, mano Pronto, cliparam Beleza Maior maconheiro Esse cara aqui Descreveu, não leu maconha Não sei... O PlayHard tá na live, tá? Fudeu Perdemos Perdemos, chat Não tá não Eu acredito que ele entrou no outro dia Sabe o que o PlayHard fez? O que? Me x-noviou pra polícia Como assim? Do nada Mano Os caras do Gab tá aí, mano Cara, ele fudeu Meu... Mano, ele me x-noviou pra polícia Tá ligado? É, é... Foda-se Me x-noviou pra polícia mesmo Poucas ideias, velho Ele meteu o louco Ele chegou Ah, os caras do Gab tá aí Não sei o que Pronto 52 policiais 3 helicópteros 5 mães 10 caras que estavam assistindo a live no sofá Que levantou, ligou o PC Entrou na cidade pra poder vir matar a gente Mano, morro ali, velho Tá ligado? Mano, vagabundo logou, mano Parecia aquele clipe do Thriller Do Michael Jackson Saindo da Terra Tá ligado? Os caras brotaram do nada, velho Tá ligado? Foi cuidar do Coringa Gostou chegar uma lambu lá na... Nossa Gostou chegar uma lambu lá no... Na Alta Liza, né? Aí o Coringa falou assim Pô, ainda bem que chegou uma lambu, né? Que milagre Ninguém vai pegar Vou ele pegar o dinheiro pra sacar ali E avisar os caras do rádio Aí ele voltou, os caras pegam a lambu Aí não tá dando gosto não, menino Sabe o que é o pior, mano? O chat tá ligado nesse bagulho, mano A gente foi fazer um roleplay pra matar o cara Você não tava? Não Eu acreditava no CJzinho O moleque fez o bagulho errado Aí, tipo, ele ia morrer Ele tava com vários carros alugados na concessionária A gente acabou, o RP foi no Alta Liza Dez cabeças esperando o cara morrer Mano E a cara dos malucos? Não, tava aqui olhando Tava aqui olhando Mano Os caras ficaram quietinho, mano Parado assim, torcendo Pra desgraça do moleque, mano E eu, tipo, chateadão Do cara morrer Sério Ainda bem que o cara não morreu, mano Tipo, tem bagulho, véi Era Lambo de Dima ainda? Era Lambo de Dima, mano? Puta que me pariu, véi Caralho, os caras ficam trolando, véi A Lambo que... Mas ele não pegou os carros, mano Por que ele não pede pro... Pro coisa fazer um roleplay lá, mano? Inventa um roleplay lá Cara, porque não é assim Mano, cês já repararam uma coisa? Chate, cês já repararam uma coisa? Que, véi A gente faz a baguncinha entre nós A gente não atrapalha nada na cidade Tipo, a vida dos caras continua a mesma Por que a gente atrapalha na cidade? Fala na minha cara, se for homem Fala na minha cara, puta Puta Você pra mim é puta, Gabi Fala na minha cara O que que a gente atrapalha na cidade? Hum? Nada É isso, seu cuzão do caralho Cês não atrapalham nada É isso Cês não atrapalham nada Eu imagino... Eu pagaria tudo pra ver Os tickets do Cidade Alta O suporte que a galera abre Deve ser assim, mano Não João Parapiozinho Ricardo Parapiozinho Não sei o que Parapiozinho Não sei o que Mano, sem sacanagem Eu acho que os caras mais reportados da cidade top 1 é você Ó, não O Tiring e eu, véi Vou falar pra vocês aqui, rapaziada Olha a visão Vou falar pra vocês pra real Você tá mudando a boca Não precisa Não tem problema Eu gosto de falar assim, perto do microfone Duvido, duvido que tem alguém te assistindo na televisão Eu duvido Mano, quem estiver assistindo o Gabi pela televisão Me marca lá no Instagram Tem Duvido, duvido, Gabi Duvido Eles são teimosos, véi Assiste, mano Tá, então se você tá assistindo pela TV O segurança do shopping Pô, qual é, Gabi? Eu te assisto e tal É uma galera que chega em casa e bota na TV mesmo Infelizmente eu peço desculpa Se trava pra caralho na televisão Eu não tenho culpa Mas isso é sério, mano Tá, o que eu tava falando? Ah, é Mano, até hoje no Cidade Alta Eu fui banido cinco vezes De onde que vem esses banos? Cinco vezes Eu nunca vi você ser banido Você tomou um taxadão uma vez e quase chorou, mano Mano, eu fui banido cinco vezes E tu não falou pra ninguém? Não Mas ao todo o que eu contei Eu fui banido cinco vezes De quantos dias? O mais severo foi uma semana E quanto que você ficou uma semana sem jogar? Foi um dia Foi logo Foi a primeira vez que eu entrei no game Passou uma semana E eu entrei pra... Não, passou um mês na verdade Eu entrei pra Elements, tá ligado? E no que eu entrei pra Elements Eu dei um metagame no chat Que o Liu tinha bala Pegou a visão? Nossa, a câmera tava... Ficou estranhando O Liu Nossa, tá aparecendo um podcast mesmo O Liu Não, é que ficou o clima do pod, tá? Mas o Liu Eu dei um metagame no Liu E aí, tipo assim Como eu tava logo... Eu tava aprendendo Eu fiquei na lista dos caras Pegou a visão? Tipo, eu fiquei na lista deles Tipo assim, ó Dei Não, o chat me falou que ele vendia bala E aí eu não sabia E falei Ah, vamos lá pedir o Liu Na época eu tava até jogando com o Nobru E aí, tipo Eu não sabia Nós tínhamos uma arma É, juro, mano Nós tínhamos uma arma Mas nós não tínhamos bala Aí eu perguntei pro chat Aí chat, quem tem bala na cidade? Aí os caras falaram Esse foi há um ano atrás, né? Ah, o Liu tem Aí eu fui Dei metagame Liguei pro Liu E aí ele botou na pressão Enfim Resumindo Aí eu tomei um account de alinhamento Então não é Não, calma Aí os caras falaram Pô, Pio Pega leve e tal E aí um dia Eu tiltei com os PM E... Postei uma story assim, mano Esse desgraçado Filha da puta E não sei o que Que eu achava que em Flamengo Só não podia dentro do jogo Não no meu Instagram Só que aí Teve um problema muito sério Na polícia lá Os caras do Facebook Da Twitch lá Tipo, os caras pararam de fazer live Porque meu chat ficou impossível Com os PM E aí Eu tomei um bando de uma semana Só que como eu tava Começando a jogar Eles falam assim Ó, escolhem uma semana Pra você tomar esse ban aqui E aí eu Também te deram o privilégio De... Isso Foi um ano atrás Antiga administração Isso foi um ano atrás Porque eu era muito novo no RP, Gabi Tipo, eu tinha um mês de RP Eu não sabia nada, mano Pegou a visão? Não, mas te deram a opção De escolher uma semana É, foi uma parada assim que rolou Caralho, tu tá falando Bando que não era nem pra falar Tá ligado Não, mano Mas é real, mano Quem vai desmentir isso? Tá bom Pau do seu cu, mano É isso Aí beleza Eu, tipo Não Fechou Aí eu tomei esse mês aí De... Eu... Eu acabei Ah, lembrei o que aconteceu Eu não fui banido Depois Eu tinha feito uma parada Que eu tava fazendo caixinha Sozinho Sozinho Só eu Tava pegando a moto Indo no caixa Roubando e coisando Aí eu tomei Tipo, uma semana de ban Tipo, insta Pode perguntar Pouquidão aí, rapaziada Tomei Não, na verdade Eu já tinha tomado Mas eu não tinha feito Não tinha cumprido Tipo, eu tava enrolando Tá ligado É, mas os cara Viu que eu era Mas, mano Eu era... Gabi, você tem que entender Quanto tempo você joga RP? Quanto tempo você joga RP? Tenho uns 5 anos Tá, e eu? Eu tinha... Eu não tinha nem 20 dias Que eu tava no RP Mas o meu primeiro... Você acha justo Eu fazer uma merda E já ser banido? Insta? Sim Ah, então beleza Então, Gabi Mano, pega a visão Então, beleza, mano Eu, quando eu comecei a jogar RP Era 28 pessoas no servidor E a gente escaralhava Entendi Tá ligado? Era funfoda A gente roubava Mano, a galera da favela Fazia RP Raspando a cabeça dos outros É o... Ele se ded Não, mano O... 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 O Nici Dead, senhor É o que faz os RP lá Seu gordo, nerd Seu nerd, mano Sai desse joguinho aí Seu nerd, filha da puta Mas a galera que acompanha RP há um tempo Sabe que raspava Você pegava a pessoa Raspava a cabeça Foda-se Queimava ela no pneu Caralho, mano Só os Dark É, só os Dark Mano, tanto é que eu fiz um roleplay Na primeira semana da Cidade Alta De suicídio Ué, que da hora, mano Não, não é da hora Não, mano Eu aderi Vou aderi a esse RP aí, mano Não, faz uma boa Isso é Dark e RP Não, eu aderi Tipo, nada indefensivo Intencional Mano, foi só o que eu falei, mano Eu já vi isso Se você não me der o meu celular Eu vou me jogar na placa Da placa Eu tô ligado Na DP, né? Porra, aí veio os caras Na registração de roleplay De boa, mano Eu tomei uma enrabada Mano, mas foi isso O que que acontece? Eu praticamente implorei pros caras Expliquei minha situação Falei assim Mano, se você for colocar Na ponta do live Tem 20 dias que eu comecei a RP E meu canal tava começando A raipar lá na Nima Com o RP Eu falei, mano Pelo amor de Deus, mano Não me bane não, mano Eu te imploro, velho Eu faço o que você quiser, mano Amamadinho O que você quiser, mano Na época eu tava conversando Foi até com Com uma calda de alinhamento Não foi com ninguém que eu conheço É alguém que saiu da administração Eu acho que foi o Baixada O Baixada não era O Baixada não era administrador O moderador Ele não era Ele não fez caldo Tem certeza que ele não fez caldo Mano, eu sei que não foi Ninguém que eu converso ainda hoje Eu sei que não foi Alguém que eu conheço ainda hoje Galera, da administração Foi a Deixa eu tentar lembrar Era a pate Era a dinossauro Ah A cabeça de animal Que é mais fácil Tá O dinossauro O macaco O coruja O peru A zebra Tinha a zebra Eu não vou lembrar Mas eu sei que não é ninguém Que eu converse hoje, por exemplo Eu lembro que a Não lembro A rapazada do chat Aí vai lembrar melhor Mas eu assim Não vou lembrar E aí eu pedi Eu implorei pros caras Eu implorei pros caras Eles me deram uma colher de chá Porque eu era muito novo no RP, mano Mas foi assim A única vez de todas E aí as outras 5 vezes Que eu fui banido Foi porque Quando eu comecei a jogar com o CJ Eu tava roubando os outros Em lugar safe E aí eu tomei 24 horas Tomei Tipo É Ah, eu tomei também Por Power Gamer Também Eu tomei ban pro Qual era do Power Gamer? É, eu tava Sabe Aquela Aquela Quando você tá vindo De paleto Pra cidade E aí não tem Faz de conta Que assim Você tá perto Chegando pro hospital Chegando ali Naquela avenida Que o trem Trem bala Aí tem um negócio Que sobe assim Pra direita Não tem Aí eu subi pela direita Você quebra pra esquerda Ali no antigo hospital Tem um bagulho Que rampa ali Tem um bagulho Que rampa ali E eu tava rampando ali Direto Procura A rapazada do chat Vai saber É aonde o John Vlogs Rampou com a Lamborghini dele Lembrou? No John Vlogs Eu só lembro do Tempesta Tempesta? Meu pino na sua testa Toma não sei o que Na sua testa Então, mano Mas resumindo pra vocês Aí eu tomei Pro Power Gamer Aí eu tomei Eu tomei 24 horas Tomei Cal de alinhamento Por causa dos roubos Dos carros lá Quando eu comecei com o CJ Eu tomei alinhamento Não satisfeito Eu fui banido 24 horas Que eu não tava roubando Carro em área safe E... Não, tu tomou mesmo Não Não Eu não conto isso pra ninguém Quem sabe disso Mas se vocês quiserem Pergunta pro Kidão Que aqui é desgraçado Já me baneu a par de vez Pode perguntar pro Kidão Pode perguntar Não, mas o lance É que nem eu e o Coringa Mano, é que nem eu e o Coringa Os caras acham que a baguncinha Não tem consequência Tem, mano Por exemplo Os caras falam assim Pô, se a gente não dá o exemplo Em vocês que são os maiores É... Todo mundo vai achar Que vai zaralhar a cidade É o Kidão E aí foi aonde A gente tomou no cu, mano Eu matei um cara Quem foi que eu matei em chat Lá no posto, mano Eu matei um cara Que tinha todo um roleplay, mano O Kidão já entrou na calma Falando assim, amigo Se você fizer de novo Você vai tomar banho É isso Mano, foda-se Mano, o Kidão é foda O Kidão é foda Ele é meu amigo Ele é um amor de pessoa Mas eu tenho medo dele, mano Ele chega pra mim Com aquela vó lá Eu já fico tipo Mano, suave, mano Cara, ó Vou te dar exemplo Vou te dar exemplo De uma situação assim É... Foi, eu não lembro quem era, mano Eu não lembro quem era, mano O porcão Era o porcão Mano, mas eu tinha Mano, pega a visão Uma coisa que eu tô Que eu tô Que eu tô meio preocupado Tipo assim Eu tinha um RP No qual o cara já sabia Que a gente ia matar ele Que a gente tava atrás dele Ele chamou a polícia Porque sabiam Que queria sequestrar ele Tipo, ele chamou a polícia Pra um beijo Fez até um beijo Com a polícia Isso que pode Mano, e eu falei Cara, tem todo um roleplay Eu cheguei e dei um tiro Na cara dele Mas ele sabia da situação Tá ligado? Sim Ele sabia a merda Que ia acontecer Cara E aí eu tomei um taxadão Uma enrabada Parece que esse bagulho É todo no meu cu Com arame, velho É, velho Tipo assim A Cidade Alta aí Tem aí o Neymar Que joga aí Gabriel Jesus A porra toda Ih, desgraça Neymar não joga no Cidade Alta É, o Neymar não joga No Cidade Alta Você tá jogando com Nada Neymar, é Ninguém joga Enfim É o Robson O Robson É o Robson Mano, é uma cidade Que tem tipo assim Muita gente muito maior Do que a gente, velho Tá ligado? Tipo E se os cara não Influência? Ah, tem uns cara Influência você e o Coringa Eu acho que é o maior Não, cara Você não pode ver assim, mano Você não pode ver assim Não Eu falo assim Em questão de influenciador Ah, tá Sim Sim, entendo Você e o Tiringa É Mano, mas tem que entender, mano Que é tipo assim Vou pegar Vou mostrar pra vocês A visão que os caras Passaram pra mim Eu não aceitei tomar ban Tá ligado? Tipo Primeira vez que vieram Falar comigo Não, isso foi a segunda Porque a segunda vez Os caras querem me banir De sete dias Tá ligado? Sete dias E eu falei assim Mano É Eu não vou aceitar Tal Por causa que Então eu vou começar a jogar Em outro lugar Eu não quero tomar ban Porque, velho Eu tô começando a rair Pra casa live Agora, não sei o que Eu não vou nem te falar O que eu fiz, mano Que é minha N.A. também, né, mano Mas Não, depois de conta aí, ó Mas foi em N.A. Eu sei que eu fiz errado, mano Eu roubei uma viatura Da Speed E trolei o cara E Pô O Coruja veio atrás de mim E pô Ficou um puta clima bad, velho E aí eu roubei os caras da Speed Escondei os carros deles E Isso em live? Em live Porra, não tem problema Você falar assim Tá, não Não, sim Mas isso foi uma Tipo Uma das gotas d'água Podemos dizer assim Tá ligado? Pros caras falarem assim Mano, você vai tomar uma semana agora Aí, o que que acontece Os caras chegaram pra trocar em 10 mil Coruja Os caras falaram assim Mano, então Você vai tomar uma semana aqui de bão Por causa que Olha Foi o Coruja que foi falar com você? É, o Coruja O Collar Ele era o mais de boa Sim, não Mas ele Ele veio falar comigo Por causa do bagulho da polícia Que foi muito N.A., velho Tipo, o que que acontece Eu roubei a Speed da polícia Foi o limite da baguncinha E o policial tentando me matar Eu igual o Karate Kid Desviando da bala Igual Matrix E o cara não me... Mano, você... Não, mas deixa eu terminar a história Senão eu vou... Eu sou zero foco Eu vou perder o que eu tava falando Já esqueci Sobre a Speed Ah, é Aí... Enfim Aí eu coisei a... A negócio, né Eu saí do... Do... Do negócio Beleza, da minha live E aí, velho Os caras falaram assim Mano, se a gente não dá banho em você Agora Você vai ficar de... Você tem que ficar de exemplo Porque, cara Você... Vocês... Vocês são vitrine do bagulho Que a gente faz aqui Tipo... Se vocês não tom... Não... Tomar o... É É... Todo mundo vai achar Que vocês tem privilégio Aí, você escolhe Aí eu falei assim Mano, vai tomar no cu E eu não vou jogar mais Falei... Não, mas isso aí eu me lembro É, eu falei Vai tomar no cu E não joga mais É É É É, é Foi, foi Sim, foi Foi exatamente isso É, foi nessa vibe E aí Tipo assim Trocando uma ideia Com o Kidão Com o Dogolin Com os caras Eu falei assim Mano, então tá Me banei, mas não fala pra ninguém Mano, que eu não quero ter essa vergonha No meu currículo E aí os caras escolheram uma semana Eu falei que tava passando mal E tomei ban Foi isso Mas eu não falei pra ninguém Primeira vez que tô falando disso Sobre banho de sete dias É Sobre banho de sete dias É isso Mas já deu muita... Já deu muita merda É Muita merda Mas assim, real Eu tomei o famoso de sete dias Não, real, 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 real Ao todo que eu conto assim Que eu me lembro Foi quatro ou cinco vezes Que eu fui banido Não, eu acho que ban não Você tomou ban Foi de sete dias Você tomou uma vez Uma vez eu tomei de sete dias Não, ban 24 horas Eles bloquearam o meu negócio Pra jogar Não conseguia jogar nenhum Foi E aí, meu bem? Tá fazendo live? Tô O Gabi tá fazendo live Tá Mano, mas assim Família É igual eu falei pra vocês, cara É E... Ah, eu desabafei dos meus bans Agora eu quero ver o Tiringa Desabafar dos deles Não, não vou vazar o do dele Ele que fale Cara, ó O que que acontece Eu vou falar do ban do Coringa É... No mesmo dia que a gente tomou Porque a gente tava roubando o carro Na porta do... Ele tomou ban mesmo Ou foi a minha mente? Não, foi ban Foi ban Foi ban Foi ban Ele ficou Ele tomou Ele tomou junto comigo, filho O de 24 horas lá Que eu tô te falando O que que acontece Nós tava... Quem tem clipe disso aí Vai lembrar É... Tava eu e o Coringa É... Eu acho que tem um vídeo No meu canal Sobre isso É... Procura aí Procura no vídeo aí No meu canal É... Explodindo carros no GTRP Com Coringa E nós tava fazendo um bagulho Muito NA, mano Explodindo carros com GTRP Com Coringa Explodindo Aí, ó Explodindo Carros Com Coringa RP com Coringa Aí, ó Você vai achar a minha live Aí, ó Ó o que que nós tava fazendo Calma aí que eu vou botar Vocês querem ver, né, mano? Bota aí pra você ver O que que nós tava fazendo Aí, esse... Isso aí Nós dois foi banido, mano Isso aí, ó Pode... Pode adiantar um pouco Não, pode pular É, a gente tomou 24 horas Porque... Vai, vai mais Eu acho que foi lá pro final da live, mano É, vai lá Não, volta, volta Não, não, não Volta um pouco Ah... Um pouco antes Antes da gente ser preso Aí a gente tinha sido preso Ah... Ah, 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 ah Vai passando o mouse Bem devagarzinho, assim, ó Pode continuar Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo Pode indo, pode indo, pode indo Ai, velho, que saudade dessa baguncinha Olha os carros que a gente andava Vai indo, vai indo Essa baguncinha Vamos falar sobre isso Vai indo, vai indo Vai indo, vai indo Pode ir mais, pode ir mais Aí a gente tomou de morador também, tá? Um cara passou e matou a gente de graça De graça? Sim, 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 sim O cara confundiu a gente aqui, ó Vem aqui, ó Deixa eu pegar aqui, cara De graça, eles só fazem merda Não, ó A gente tava eu e o Coringa de boa dentro do carro E aí um cara confundiu nós dois e matou a gente, ó Aqui, ó Tava nós dois de boa Vou botar aqui Nós dois, ó Ó a Ferrari, ó Do nada, ó Ai, ai Calma, 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 calma Calma, calma, meu Deus Tá vendo? Matou a gente Você se jogou do carro Não, eu já tava morto Não, você se jogou do carro Eu tava morto, mano Olha essa porra aí, Gabriel Eu tava morto Calma, calma, meu Deus Você se jogou do carro Ó, ó o tempo aqui Já tava morto, desgraçado Ó, ó, ó Quando você morre, você cai direto Não, mano, ó Eu vou te mostrar Na moral E o Coringa não tava com você Tava, mano, ó Vou mostrar pra você, desgraça Aqui, ó Foi o francês Foi o francês Aqui, ó Cara, foi o francês Não sei Eu acho que eles tomaram banho Por causa de vocês Foi, mano Ele matou nós de graça Tipo, não fez nada, não Ó Quer ver? Eu vou mostrar pra você Vou te mostrar pra você Ó A gente só tava aqui de boa A gente tava indo fazer alguma missão Que eu não lembro Ó Então, mas Aperta a pausa Eu vou que o Alvaro e o francês mataram eles Teve algum motivo Eles não mataram É, eles tavam confundindo Com a gente Com alguma coisa Pior que os moleques tomaram banho Sim Tá ligado? Sim Ó Eu morri, ó Calma, calma Calma, calma Ó Calma, calma Calma, calma Meu Deus Eu já tava morto Então, é porque Eu já tava morto Quando eu pulei do carro Se o Coringa morreu também Morreu? Eles chegaram e mataram nós dois, mano Cadê o Coringa que não tava aí? Tá Deus Ah, a gente tava em guerra, né? É Provavelmente Eu já vou falar sobre esse bagulho de guerra Tá, calma Deixa eu mostrar pra você Tá Aí foi por isso aqui que nós Foi banida Ih, meu louco Mó cara de pamonha Calma Aqui, ó Aí, ó Você tira o cinto e prepara, tá ligado? Tá Mas você... Não, eu vou contar um, dois, três E já Tem o i, já e você pula, tá bom? No já, então É, no já Vocês vão tomar banque Vocês vão jogar o carro no posto? Não, a gente tá... Então eu vou contar assim Mas calma, esse aqui agora é teste ou é... Não, não, não Esse é teste Tá, tá Eu vou pular mais ou menos daqui assim, ó Pulei, tá ligado? Tá Ó, tem que ser num time bom, senão nós não... Calma, calma! Caralho Não vai lá pra perto, mano Isso vai dar merda O teste tem que ser só até a linha amarela Tá, vamos lá Mas primeiro vamos ensaiar o pulo Depois você ensaiar aqui Vamos avançar Ah, então foi por isso Também, também Aqui, ó Teve uma hora que a polícia veio atrás da gente Cadê? É agora, mano Cadê? Ó Nem fudendo Ó, a gente tentou se jogar, ó Lá no posto de gasolina Pra matar as polícia Caralho, o carro tá sem gasolina É Vocês tomaram banho por causa disso Eu acho que sim, mano Vocês não tomaram banho por tentar jogar o carro no posto Vocês tomaram banho porque vocês tentaram se matar junto com os policiais É Certeza, irmão Certeza DJ Mira no posto, joga o carro e pula do carro Ah, é agora É isso É agora É a p... Vai, 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 vai Pula Não, não Pula, pula Não, 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 não Vai Caralho Bora, bora, bora Ele não tá em... Cinto Se prepara, se prepara Tirar o cinto É, é Agora se prepara Se prepara, se prepara Tá preparado Tô preparado, mano Vai Caralho, meu irmão Olha isso, véi É Tá Mereceu, né Foi por isso Ele, o único ban que eu sei que ele tomou foi por causa disso aí E foi por causa também do dia que ele tava roubando o moto do sul também Moto? De quem? Ele roubou uma moto O chat vai saber melhor O que dão deu um taxadão nele ao vivo Não, taxada não é banho Não, ele foi pra carro de alinhamento Não é banho isso, mano Tá, eu não vou falar por ele, mano Eu sei que o dia que esse aí nós tomou junto 24 horas Foi Mas, deixa eu fazer uma pergunta A galera fica mó apilhada Por exemplo, vou dar o exemplo que aconteceu Vou dar o exemplo de uma galera do meu chat De uma galera que assiste Ou, né, solta O povo tem todo o costume de, né De ficar meio pá Tipo assim, no exemplo do Albari do francês Tomou o ban porque matou vocês E aí, tipo assim Porra, mas se fosse o Coringa e o Pio não tinha tomado Por que que vocês não falam que vocês estão uma porra do banco? Cara, então Porque, tipo A gente mexe com marcas, tá ligado? Tipo Hoje o nosso portfólio Vem das lives E a gente não vai Mano Falar Ah, a gente foi banido Porque aqui é um simulador da vida real, mano A gente vai ficar espalhando por aí que a gente é banido? Ué, mano Não, mano É um portfólio nosso, mano A gente não vai falar, velho Mano, mas eu não vejo nada de errado Cara Não vê nada de errado Por exemplo, você fechou agora com a Jeep Tá ligado? Eu não fechei nada Tá Que isso? Nem fala isso Os caras vão achar que É Vamos supor Vamos supor Que você fechou com a Jeep Não fechei nada Tá, é Não fechou com a Jeep Tô dando um exemplo Aí os caras pegam um portfólio Que eles estudam Que o RP Ele é um simulador da vida real Vai olhar você Você foi banido por suicídio Foi banido por matar os outros Foi banido Mano, isso é errado, tá ligado? Isso é errado E não é E não é calminha Que eu tô falando isso não, tá? Faço ele É, eu já imaginei De onde vem É, não é mim Por isso que a gente não fala, mano Mas Tá Mas é um jogo Tá, mano Mas a gente Quer ser clean, mano Não é um bagulho assim Amigo, isso é um jogo A gente quer ser clean, mano Mano, 80% dos brasileiros Joga o GTA Não é nem roleplay Joga pra entrar Pegar uma bazuca E ficar matando uma pessoa Tá, mas cara Você tem que entender Que a gente Quando eu falo a gente Não é só Eu não, tá? Tô falando de você também É vitrine, mano É vitrine pra caralho Você sabe disso, mano Você sabe a quantidade De marca que tá por trás disso Você sabe a quantidade De coisa que tá por trás, mano É vitrine, mano Então se a gente faz Mano, por que eu parei com o Tourette? É vitrine, né, irmão? Mano, vitrine, mano Tu é o cara mais aloprado, mano Tu tem, mano Você é o único influenciador Que tem passe livre pra fazer piada E não ser cancelado Não, isso é real Isso é real Você é o... Mano, cada coisa que você já falou Que se fosse eu Essa hora, meu amigo Tava no Twitter já de monte, velho De monte Faz sentido De monte Se fosse eu Mano, no outro dia O que que eu falei, mano? Eu fui falar alguma coisa Sei lá O que que eu falei Eu falei, fodeu Eu falei, galera Pelo amor de Deus Não, eu falei alguma coisa Acho que do Jeffão O B-Jeff Não sei o que Alguma... Mano, eu já falei assim Caralho, gente Pelo amor de Deus Tá ligado? Às vezes eu chego pra uma pessoa nova Tipo, alguém que é novo na live Fala assim Ah, sua prima Aquela arrombada, tá ligado? Zoando, falando alguma coisa assim Aí o cara que não assiste minha live Não entende Acho que eu tô falando sério Tá ligado? Tô escaralhando a prima de alguém Tá ligado? Então, tipo É foda Mano, vocês estão... Tá bom, tá bom, foda Será que vocês estão gostando? Não, tem alguns que vão falar Aquela faveu Não, mas vai querer Pelo menos a gente tá desabafando Tão vendo algumas coisas aí Os caras tão falando do Bisnaga, mano Não param de falar do Bisnaga Cara, então A situação do Bisnaga é o seguinte Tu vai falar a verdade Senão eu vou te cancelar, mano Cara, então É... Mas assim Não tem nada a ver com a pessoa em si, tá, mano? Eu, particularmente Eu já falei do Bisnaga Eu já fiz até um clipe Eu falei Falei do Bisnaga Falei, Bisnaga É... Não tenho nada contra você Eu já usei bot em ti Não sei... Ah, Gabi Você tem 100% de certeza? Tenho 100% de certeza Eu não tenho Porque eu não sou Mano, calma aí Deixa eu abrir o jogo Sobre o Bisnaga Porque a gente sabe Da situação real Do que aconteceu, tá? A gente sabe E assim Eu não vou falar, velho Porque, cara Pra um maluco Que é focado no PVP Tipo Isso pode manchar A carreira do cara Aonde que ele vai se consagrar? No presencial da vida Numa parada assim Então é essa Que vai ser a oportunidade Pra ele, velho Porque, cara Muita gente Falou que o maluco Tava chitado Né? E... E muita gente acha Que é a gente Que não teve nada a ver É... Não Acho que foi com a nossa guerra Eu que falei assim, mano Não, no dia No dia da sua guerra No dia que nós tretou com vocês Vocês choraram muito Pra todo mundo Até o Carneiro Vocês falaram que tava chitado Não Não Vou voltar a falar Todo... Mano, eu vi clipe dos caras Falando que o Carneiro tava chitado Tem... O Carneiro, ele nem... Assim, todo respeito O Carneiro, ele é muito bom de corrida Eu acho que ele nem troca muito tiro Tá ligado? Sim, mas ele tratou dois carinhas Se eu escondi Não, não, não O Carneiro estava na porra de uma moita Escondido, parado Mano Foi por isso que a galera... Então, entendeu? Você sabe qual foi o problema dessa guerra de todo? Mano, quando o Carneiro... Ganharam Ganharam Deixa eu falar Aonde que eu falo que é choro? Quando os caras morreram Vocês começaram a falar o quê? Ah, tá chitado Não Tá chitado Carneiro chitado? Quem falou no Carneiro chitado? O Carneiro usou bindi Bindi Tusca Vou tomar no cu Chate lixo do caralho Desculpa, mano Começou ele com a putaria Mano, ele bindou Ele bindou Ele bindou Você sabe o que é bind? Sei, pô Ele bindou Ele matou dois dos nossos Bindou E faz uma diferença, mano E faz uma diferença, mano Tá ligado? Foi... O que que foi a mais do Carneiro? Foi a bind... Não, eu tô falando que a maioria dos bagulho que vocês falaram Foi muito choro, velho Teve muito choro Então, vocês atiraram pra todos os lados porque perdeu uma guerra Essa foi a truque Não, 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 não Tá, eu vou te dar meu ponto de vista Ó, chat Foi assim Quando eles perdeu a guerra Principalmente os caras do seu time Começou a chorar pra caralho Choraram muito Isso não é meme, não Pode perguntar pra RC Pros caras que... Mano, as pessoas não são igualzinhas Não, mas pode ser Mas eu tô te falando que aconteceu naquele dia E aí, vocês começaram a chorar de cheater pra todo mundo Não Chorou Mano, se tem uma coisa que os caras não vão chorar Os caras... Mano, você já viu o Brasil jogando? No suporte Mano, ó, galera Eu juro pra você No suporte Pede pra alguém, algum moderador mostrar o suporte Da guerra da Hermes contra os Laranhas Tá, vamos lá Deixa eu falar, peraí Ó, calma Aí, lá tinha denúncia de todo mundo Todo mundo Tinha kit de... Ticket de todo mundo Tinha kit de todo... Ticket de todo mundo Vocês choraram Até pra mim, mano Vocês choraram Tinha... O que você tava na guerra? Não, eu tava Eu tentei explodir vocês no posto lá Porque eu desisti e tal Tinha kit... Mano, a guerra tinha 10 pessoas Tinha 10 tickets Um pra cada pessoa que tava cheatada Os caras tirou Pra todo... Mano, os caras tirou Pra todo lado Pra ver se pegava alguém Essa é a truque Pega a visão Escuta, escuta, escuta Reclamar quanto a cheater É muito raro Quanto a bug Esses bagulhos O que que acontece hoje em dia? Eu tenho uma coisa que eu falo Tipo assim Os moleques se fodem muito Os moleques do meu time Porque eu não reporto ninguém O chat às vezes me crucifica Mano, pra você ter ideia Eu sou zero Às vezes a galera Ah, Gabi Você não pode fazer isso Mano, é que tipo assim Eu não foco em falar isso em live Pra não gerar flame É o podcast, rapaz É o... Gabi cash Pode Gabi fode De cash, sei lá O que que aconteceu? Esse rolê do carneiro Eu acho que teve ticket aberto Pra ele mesmo Tinha ticket De todo mundo, Gabi Tinha, não De todo mundo, Gabi O do Bisnaga Eu nem sei se foi na guerra Tinha ticket de todo mundo, Gabi Até pro RC tinha ticket, irmão Eu não lembro o que que aconteceu Eu não abri nenhum Graças a Deus Eu não abri nenhum Cara, você perdeu o bagulho E choraram tanto Não, não é isso Não é isso A fita A fita que a gente fez uma guerra Mano, não tem como negar Os moleques do meu time Tem muito mais bala apalhada Do que os moleques do seu time Isso, não Não, não, não Isso não adianta comentar Tem bala pra trocar Na Vai cair na porrada Aqui Ó, tem bala pra trocar Tem bala pra trocar Na primeira season Vocês eram muito melhor Agora nessa season Tá Praticamente empatado, mano Empatado de que, mano? Tá empatado Tá 5x0 no presencial Cara, mas você tem que contar Várias coisas, mano Não é só assim, não, mano O perigo saiu lá O perigo do meu time Tava assim, ó Tremendo também Mano, os caras Eles querem basear Trocar a opção de bala Numa parada no presencial Sendo que o presencial Não vai contar Só bala, mano E a corrida Foi 3x0? Tá Então Quantas pessoas Eu vou te falar Não, calma Quantos jogador profissional Tem no seu time, Gab? Profissional de que? De GTA? Não Os caras do seu time Tudo joga CS Mas por isso que eu tô falando Você quer comparar Os caras já tem a noção Além da noção Não, não estão Porque agora tá chegando A seleção da Elimits, mano Não, mano Caralho, Gab O RC não tá demitindo ninguém, mano Eu vou te falar assim É o seguinte É o seguinte Cara Hoje Tipo A guerra que aconteceu lá atrás Vocês choraram pra Atiraram assim, ó Pra todo canto E aí Quando os caras foram analisar Ticket por ticket Viu que a maioria era choro E o Bisnaga Que tava o mais suspeito de todos Por causa que O Bisnaga, mano Não tava Mano, eu Gab Ô, vou, Ricardo Ô, Ricardo Gab Você já conversou comigo Vai, eu vou te paular Eu não vou falar nada, Gab Mas você Vamos correr o assunto do Bisnaga Pra não te comprometer O time do Gab Chorou Pra todo mundo Da Element É isso Não, eu tô falando sério Pode perguntar Os caras Tinha ticket Pra todo mundo E aí eu te pergunto A gente jogou Um Dust 2 Onde você se sentiu mal Se sentiu mal Porque não seguiram Suas caos Seus bagulhos Você saiu chateadão Quanto que foi Aquele 8x2 Aquele 8x2 Aquele Principalmente Na última season O RC ainda A gente Tivemos muito problema Na Element Inclusive com a Rapaziada que tava lá Porque tinha muita gente Que tava lá Por meme Tava lá Só pra Tô Tava numa fac Tava só numa fac Tá ligado Tinha gente que tava lá Tinha um cara lá Que tava num clipe Peraí, deixa eu só terminar Porque senão eu perco, mano Você é inteligente Sou burrão, mano Eu sou inteligente Ó Aí A Element Era uma fac Muito meme, mano E aí O RC Ele tinha uma postura Tinha uns caras ali Que era fielzão a ele Tipo O Big O Da última O Bisnaga Eram uns caras Que tava ali Pra treinar Pra evoluir Mas tinha uns caras Que tava na Element Que era muito meme Tava ali tipo assim Ah, não tem emprego na cidade Vou colar ali Num emprego Então agora Que tá um bagulho selecionado O RC Tá conseguindo trabalhar Mas o RC Sempre foi um líder Um liderzão da porra, mano Quem foi a última pessoa Que o RC demitiu? É, eu acho que ele tomou Deu PD no Rick O Rick pediu pra sair? Não, o que que acontece? O Rick ele começou A deixar algumas coisas Subindo pra mente Tipo Ele tava Não tava feliz Ele não tava feliz na Element Ele queria fazer outra coisa já Eu acho que teve uma conversa Em off E deve ter Não tava da hora É, provavelmente deu Teve, é Porque o Rick tá com ele Há muito tempo Igual eu falei pra vocês Rapaziada A Element É seleção Espera Quanto tempo você tá com os Avengers? Fala sem meme Só precisa Eu tô pensando aqui, mano Tá Você já tá com mais de um ano Com esses caras aí Não Antes O David completou um ano agora Você sempre teve esses caras Do seu lado Você já tem mais um ano Tem mais um ano Agora Não, calma Agora vem meu Agora vem meu Agora vem meu pensamento Quanto tempo a Element Tá com aqueles caras Que levou pro presencial? Início dessa season Agora, família Pelo amor de Deus Só o Gordão Que é o mais antigo O Gordão e eu É o que eu te falo, mano Você quer comparar um time De um ano Jogando junto Treinando todo dia Com um time Que começou a jogar junto Dois meses atrás Mano, não tem como, moleque Não, mano Mas você tem que pegar a visão Do que eu te falei Tá, na corrida Quem correu na corrida? Tá, mas quem correu a corrida? Albara Albara O, o, o Uhum O que foi? Foi Albara, o Gordinho Gordinho Quem mais? Pô, no Brasil O Brasil nem corre Beleza Agora, agora vamos colocar Quem correu na Element Quem correu na Element A Maca O Gordão E o RC O RC não é o melhor da cidade? Que tem o melhor tempo? Que tem não sei o que Não, o RC é um Deus na corrida Então Mas você tem que entender O que que eu tô te falando, mano Não, não, calma aí Por mais que o RC A Maca, ela não é boa de corrida? Mano, ela é boa sim Ela é muito melhor de corrida Do que de PVP Só que, cara Não, sim, mas é o que eu Já a Mari, que tá no meu time Ela é muito melhor de PVP Do que de corrida Mas aí você tem que entender A brisa era Deixar as meninas correr Tutu Não era Não era Porque a Mari Ela é melhor de PVP Do que de corrida Mano, mas É a mesma coisa assim Por que que a Maca Então não foi trocar tiro? Cara, foi Exatamente Tem uma diferença enorme Disso aqui, velho Você tá comparando O que eu falo pra você Mano, a Elements Agora que tá virando Uma FAQ De boa Nem tudo Mas, mano 90% da Elements Saiu, Gabi Quem tá Nessa nova geração Da Elements Ela tá muito mais forte Do que antes Antes Era os caras Que eu tô te falando Não tinham o que fazer Na cidade Ia lá pra Elements Tipo, ah Vou ali Só pra ter uma FAQ mesmo E aí Eu sempre achei o RC Um liderzão da porra Só que, cara Eu olhava pro Gordão, mano O Gordão fazendo live assim E eu falava Gordão, mano Vai tomar no cu, mano Acorda, desgraça Fala alguma coisa Porque, mano A Elements Não tinha streamer Não tinha ninguém, mano Pegou a visão? Tipo, eu cheguei no Gordão Que eu achava Achei ainda Que um cara Que tem muito potencial Falava Gordão, tu é um cara da hora, mano Abre o olho, caralho Grita, sei lá Peida na live Faz alguma coisa Mas não fica só olhando Pra tela do monitor E respirando, não Bota o microfone No áudio, no talo E fica só aqui, ó Tá ligado? Não, mano Então, você for parar Pra pensar A Elements Só tinha eu E o RC Tá ligado? Assim Que era criador de conteúdo E tal E aí A gente passou uma season Inteira desse jeito Com o RC testando Algumas coisas Tentando Pedindo um QG Antes de vocês entrarem Quem me acompanha Sabe que na season 1 Você nem estava na cidade O RC Ele tinha escolhido Até a cor azul Eu não peguei o azul Porque o Collor Chegou pra mim no Macau E falou assim O Collor Chegou pra mim no Macau E falou assim Cara, já tem uns caras Lando de azul Não pega Porque eu De certa maneira Eu tinha o meu livre-arbítrio De poder montar minha favela Fazer meus bagulhos Porque antes do servidor começar Eu já tava junto com os caras O cara tá mandando te ideia Algumas falam Se você tá chorando Outros falando Não, eu tô chorando Não, ele falou Tô chorando Tô chorando Mandaram ali Não, eu tô chorando Não, chat Não, não Eu só tô Não, espera Só pros caras compararem Mano É tipo assim Você pegar um time novo E comparar com um time antigo No cenário, mano É isso que eu tô falando Pegou a visão? O RC A proposta dele Ele Não é uma proposta Do Cidade Alta Ele veio com uma galera Pra ter um rolê de carro Ser um bagulho É um RP de carro Muito bom Muito bom E ele veio com um grupo Eu nem sei se é o mesmo grupo Que tá até hoje Não tá São muitas poucas pessoas Que manteve Eu acho que não teve ninguém Só o gordão Da última season pra essa Só o gordão É Não é Não, não foi É porque a Enem Desde a última season Era uma FAQ Que tava começando a expandir Só que não tinha Soldado, mano Pegou a visão? Porque, cara O RP dos caras de carro É o melhor que eu já vi até hoje, mano Não tem RP melhor de carro, velho Tipo Você sente tesão O dia que eu ganhei a Mona Lisa Foi um bagulho absurdo, mano Tá ligado? Cara, foi Porra Eu chego a arrepiar de lembrar Naquele RP, mano Eu chorei, leque E aquilo ali Os caras fizeram uma parada Tipo o Newfort Speed Foi muito foda, velho Ó O bagulho da guerra lá Até comentaram aqui Falaram o bagulho Que tão dando loop Cadê? Ah, já desceu o bagulho Falaram de X família Teve X família Da Elimits com o Tim Eu não sei se tava O Bisnaga Quem tava Como tu tava Como que era Tá ligado? Tem um É que isso eu não sei se conta Tá ligado? Aham Mas antes dessa guerra Que teve da Elimits dos Laranjas Rolou coisa de vocês irem pra ele E vocês tomarem sacode Mas você tava batendo, mano Ni mecânico Ni cara que tava só treinando fuga Não, mano Você pegou A Elimits antiga Você ainda não fez guerra Com a Elimits nova, não Não, não Eu lembro na época Que foi a Elimits Que tava lá em Paleto Lá que teve a guerra Não, mano Mas aquela época ali Velho Não tinha pessoa boa Gabi Pergunta Velho Se o RC reagir a isso aqui Manda ele dar a pausa E falar quem tava naquela guerra lá Que tá na Elimits hoje Só o gordão, Gabi Abriu o olho Quando vocês ganharam a guerra? Mano, a gente ganhou a guerra Vocês perderam Pra uns caras que nem jogavam, mano Como assim, mano? Era a cara que era da Tática, mano Tá, mano Sabia bugar os caralhos, mano Sim, mas é o que eu tô te falando Ah, não Não, não Pera É, não Eu te digo De dizer que era melhor Até do que o que tá hoje Não, não Aquilo que tá hoje, não Que isso, meu amigo Era a gente que sabia bugar, mano Não, eu Eu perdi De cara da Tática que tava lá Eu não entendi o que você tinha falado Agora que eu peguei a visão Ah, tá Eu não perdi a visão Não, não Mano, mas, ó Se você for falar assim, mano Tipo Agora, por exemplo O RC Ele O tempo que ele perdeu Só pedindo pra Pra galera dar uma moral pra ele De dar um QG De colocar um baú extra lá Demorou um ano, Gabi Pegou a visão? Tipo Um baú, mano O RC pediu um baú Os caras demorou um ano pra entregar, velho Eu desconfio disso aí Que isso não foi bem assim, não Que não, mano Eu tava na Elements Porque, tipo assim Eu tava lá Mano, eu tava lá Gabi, eu tava lá O RC ficou chorando pra administração Um ano pros caras dar O bagulho, velho Mas é porque os caras ainda tava naquela de lealdade De ser fiel ao servidor O cara teve que se provar, mano Não foi Tipo O RC era um random Um cara que tava ali De meme no jogo Tipo O RC era um random Ele fazia um RP Que não era Era liberado pela administração Que ele ficava lá na Bênis Ele era um random Ele era um cara comum Igual qualquer um pode ser na cidade E aí ele tinha um grupo ali De três, quatro pessoas Que falava que era a Elements Um dia chegou um cara Chamado Piozinhos lá Querendo correr Eu vou ser bem sincero Sabe por que que isso aí não equivale? Eu vou voltar pra mesma conversa Eu cheguei pro Collor E falei exatamente isso aqui Início de cidade Ninguém tava sabendo Cheguei pro Collor E falei assim Collor Eu quero Eu quero o azul O Collor virou pra mim E falou Já tem um grupo Com uma proposta de roleplay A galera que vai ter um bagulho de carro na cidade Foi exatamente isso que ele me falou Totalmente profissional E eu cheguei pra ele E falei assim Não Collor Tudo bem Eu super respeito Então eu vou ficar com laranja Que laranja é uma cor que eu gosto Tá ligado? Então não adianta falar pra mim Que o cara não teve um bagulho por causa disso Porque os caras sempre deram valor Mano Senão eu tinha pego a cor Eu já conheci os caras Joguei de servidor há 50 anos Tá ligado? Pelo amor de Deus, Gabi Eu vi Tudo isso aqui acontecer, mano Eu não sou louco não, velho Eu lembro do RC pedindo corrida nova Eu lembro da rapaziada Correndo atrás de conteúdo Porque até então Tipo Agora fala tu Você sai do zero Ser um cara normal dentro da cidade Construir uma faca igual a Elements Mano O RC não era igual você não Não, mano Mas eu vou te dizer Não, calma aí O RC não era streamer Eu vou te responder Eu também Quando eu comecei eu não era Hoje em dia Tá, é Hoje em dia você começa a fazer um live É Por exemplo Se tem um streamer na Elements Por você estar lá Pelo Coringa estar lá Não sei o que Começa a fazer live Faz um RP com vocês O cara não tem nem Às vezes dá isso Se você for na live Já tá com 100 150, 200, 300 Já começa a ganhar um dinheiro Hoje em dia o AD paga Hoje em dia o cara consegue tirar um dinheiro Consegue tirar um salário mínimo Jogando, né? Fazendo um bagulho que ele gosta Quando eu comecei O AD não pagava Os bagulhos eram uma merda Eu nem com vontade de fazer live Tipo assim Eu fazia Eu queria isso pra mim Tá ligado? E era tipo assim Mano Era bem menos streamer do que é hoje E todo mundo focava naquilo É Eu entendo bem, mano Eu consigo ver direito assim Os dois lados da história Hoje em cidade alta é Se o cara entra no bagulho Não vou dizer que é mais fácil Não tô falando que é bem mais fácil hoje, tá ligado? Eu tô falando que tipo assim Até porque você tem que ter carisma Você tem que trocar ideias Você tem que ter constância Não é qualquer pessoa, tá ligado? Não é qualquer pessoa Não é qualquer pessoa Não é todo mundo que consegue Mas assim A ajuda que vocês dão Principalmente É absurda, tá ligado? É, mano Mas é porque A gente tá numa Numa Fá aqui, mano Deixa eu arredar pra cá Ai, furei meu Deus Furou com o bagulho aí, né, mano? Cara Deixa eu arrumar aqui a tela aqui Pra ficar da hora aqui pra vocês Vai cagar Se mexer na câmera Vai cagar tudo Pronto É Cara A gente tá numa fase hoje Na Principalmente na Elements Que, cara Eu, por exemplo A gente tem alguns cabeças ali Que vai pensar em conteúdo Né No caso Eu entendi Que você, tipo assim Por Pela mídia Cara, mas Caiu? Não, caiu não Tá É A mídia que a gente traz Pro bagulho Não vem só nós, não, mano Os caras fazem um trampo sensacional, velho Faz, óbvio Não é só a gente, mano Não, a gente ajuda Porque qualquer lugar que a gente tá A gente vai somar, mano Mas Mas eu tenho certeza Que se eu e o Coringa Saírem da Elements A Elements vai continuar Sendo forte e hypada, velho Eu tenho certeza, cara Olha, vou dar a minha opinião Eu tenho certeza Eu tenho certeza, Gabi Eu tenho certeza, mano Certeza Mas, assim Ó Os caras já tem fã clube, mano Os caras tem tudo, mano Tem estrutura de, tipo Sim, meu lindo Mas é como se fosse um jogador Tem muita gente que acompanha Às vezes o próprio jogador Gosta do jogador E torce pro time do jogador E etc e tal Tá ligado? Sim Se vocês saírem do bagulho Eu dou um ponto de 50% da galera Vai junto com vocês Pra onde vocês forem Cara, não Isso aí é real Por causa do fato De que a gente É... Tem a nossa fanbase Tá ligado? A fanbase, né? A gente tem Não tem como negar isso Mas o que eu tô te falando É que, tipo É... Vamos supor que agora A gente tá aqui de boa Tá ligado? Eu vou ficar lá um mês Sem fazer live O Coringa ficou lá 15 dias A live do RC vai continuar Dando bom A live do Delby Do Gordão Dos caras vai continuar Dando bom Pegou a visão? Tipo, os caras já não dependem Mais de nós não, Gabi Sim, sim Entendeu? O que acontece É que a galera Depois de um tempo Começa a perder interesse Vou dar um exemplo Por exemplo Do meu próprio RP Tipo, eu comecei Com um bagulho de máfia E tal Uma galera talvez Tenha começado a perder O interesse no nosso RP Eu tô voltando com favela Tem uma galera Que tá começando A ter o interesse de novo De querer assistir Tá ligado? Por isso que eu sou um cara Eu de coração Um bagulho que eu não queria fazer Que eu sempre falei Pô, mano Eu não vou fazer o bagulho contigo Eu não vou montar favela com você Coringa Eu fiquei mais de boa Deixei vocês fazerem Por quê? Porque eu gosto de fazer o meu trampo Não que eu não esteja fazendo o meu trampo Tanto com vocês Tem uma pessoa que eu tô te chamando lá fora Pra quê? Mas ela tá te chamando Vai lá? Não vou não Não vai não? Não Tá te ligado Um cara procurando por você Um cara procurando por mim? Não, mano Eu quero ver você Eu quero ver vocês Caralho, Miguel Você sabe falar não, mano? Eu tô com vergonha Vergonha do quê? Rapaziada Você quer meu irmão? Tá? Eu tô com vergonha disso Tá O menino chega aqui Ô Tá O negócio é o seguinte É O que eu tava falando? Nem sei onde eu tava, mano Não, mas Pra resumir pra vocês mesmo Família É o seguinte A gente Mano Aqui dentro do jogo Nós é rival Mas aqui fora a gente se ama pra caralho Tá ligado? Não, isso é com certeza Isso não tem nem comparação, mano A galera acontece É o que eu falo pra caramba Eu fico chateado às vezes com uma galera do chat Que é a Lopra contigo Ah, entendo Eu fico com o seu chat também Que é a Lopra comigo Ah, sim Tipo É que eu sou mais sentimental do que você É Você é um pouquinho mais só Eu sou um pouquinho mais Cara, tá torta essa câmera aqui Tá me dando gatilho, velho A gente quebrou, pronto Não, não vai quebrar não Relaxa Puta merda Rip câmera Tá Custava deixar a câmera assim um pouquinho Olha isso Olha que da hora, ó Caralho Os caras estavam até virando a cabeça do celular Pra ver se conseguia ver alguma coisa Ah, tem um quadro Você botou o quadro ali Ah, se eu botar assim, ó Pronto Aí fica melhor ainda Aí, ó Aí Olha que da hora Mano, por que que tua câmera fica assim, velho? Sei lá, velho Qual foi da brisa Mas, mano Vou explicar pra vocês a brisa, assim Pra vocês não entenderem Cara É No RP Tipo Tem que dar valor, velho Pra rapaziada que trabalha como líder Oi, amor Manda ele entrar aí Manda ele entrar aí Eu não vou sair lá fora, não Tá Tá Só manda ele tirar o sapato E fazer o teste do Covid E passar álcool Nem precisa fazer isso É só pra galera achar que tá fazendo alguma coisa mesmo Tô zoando É Mano O que eu tava falando mesmo? O que foi, Gabi? Meu Deus, cara É Mano É O que eu tava falando? Chat Eu já não sei mais o que tá acontecendo Tá Lembrei Cara Então A gente começou zoando aqui, né Porque o time do lado tinha mandado o ticket pra todo mundo Mas eu vou te falar a real Nem sei onde tá Vamos embora Vamos continuar Mano Tipo Óbvio que a gente tá Cada pessoa tá dentro de casa Pros cara poderem tá cheatado ou não Pode É uma possibilidade Não tem Ó O GTA não tem como saber isso É Exato Assim O GTA é muito bugado Qualquer um pode chitar É muito fácil Tá ligado E vocês não vão nem saber Tá ligado Exatamente Então assim O que que acontece Quando aconteceu aquele lance lá Com o pessoal da Elements e tudo Ah, guerra Não sei o que Eu vejo, mano Que a Elements Ela é muito diferente agora Do que ela era antes, mano Eu peguei todas as fases da Elements, velho Eu tô quase dois anos com os caras, velho Eu peguei todas as fases Então eu sei o que eu tô falando Tipo É Eu acho que eu e o Gordão É os membros mais antigos, mano Da fac Se bem que agora eu tô com o CJ É outro personagem É outra vida e tudo Mas, mano Ali, velho O cara entra ali na Elements Com Com Sei lá O cara fala assim Pô Consegui entrar na Elements O que que vai rolar agora? Cara Desde o dia do seu teste Até pra você se manter com a carteira É mó rolê, velho Olha a quantidade de De RP Que o Que o Que o RC prepara, mano Tipo O ringue Mano, é muito foda A forma que ele aprendeu a trabalhar Então o lance que vocês fazem De como líder É Vem muito daquilo assim Ah, vou criar conteúdo pra rapaziada Que tá aqui dentro E é isso que o RC faz Por isso que a galera também cresce Por isso que eu te falo Mano, não é só por causa de mim Do Coringa Que o bagulho É assim Os caras tem um trabalho da hora lá dentro Se você entrar na live agora Do Gordão Da Maca Do Delby Os caras tão fazendo alguma coisa, mano Tá ligado? Tipo, o RC Ele todo dia Ele prepara uma parada Ele fica Uma hora É Treinando PVP por dia É Duas horas Pensando no conteúdo E o resto ele faz de live, mano Uhum Pegou a visão? É isso que eu tô te falando, mano Peguei, peguei a visão Mas eu Assim Eu não tô Eu tô passando um ponto de vista Totalmente de trampo mesmo, cara A realidade é que Quando vocês não estão presentes A situação é totalmente diferente Entendeu? Aham Isso é É a real, mano Totalmente diferente Pegou a visão? Sim Tipo É Não, fica branco essa porra Não vai ficar muito claro Deixa assim Tá Veja a escura A fita É que assim, mano Como é que eu vou explicar, mano Não dá pra ter Quando você joga todo dia o roleplay Não dá pra ter conteúdo Não dá Não dá Isso não dá A galera sabe A galera que acompanha sabe Você não tem como ter PVP todo dia Ação todo dia Não tem como você transar todo dia Até tem Você vai se fuder Quanto mais tempo você passa no RP Mais chance de dar merda acontece Acontece Tá ligado? E aí que vem aquele famoso Tipo assim Mano Eu agora, graças a Deus Tô com conteúdo pra caramba Pra poder fazer Aleluia Com questão de favela Com questão de vim arma Com questão Até do próprio Boltinho De fazer o bagulho Junto com o que vai rolar aí Entendeu? Enfim É Mas assim Não dá pra ter conteúdo todo dia Tá ligado? Conteúdo todo dia Tipo Assim Como é que eu vou explicar? Tipo Você vai entrar no bagulho E vai ter sempre alguma coisa pra fazer Mano A cidade agora Graças a Deus Tá começando a ter guerra A gente teve uma guerra Com a galera da fazenda Tá começando a vir o negócio do Mas mano É o que eu te falo Vocês que trabalham só com bala Isso é o problema, mano A galera tá resenhando muito Cara Esse é o problema da galera Que vai trabalhar Só com bala Tá ligado? Quem trabalha só com bala Não, não, não Os caras tão trabalhando muito bem, mano Tipo Muito bem Fala, meu mano Chega aí, chega aí Nada, mano Chega aí, mano Vem cá Chega aí, velho Como é que você tá, meu 10? Beleza? Você também joga lá na Cidade Alta? Sou seu filho, porra Você é meu filho? Ele é o filho do Flavinho Que porra é essa? Como assim você é meu filho? Eu sou o filho do Flavinho E aí? Tudo bom? Calma aí O filho do Flavinho Eu também não sei Ah, esse cara que fica andando com a roupa do Flavinho, mano Não dá esse pau aqui Nem brinco Senta aí, mano Que isso, mano É, velho Caralho, que da hora A gente tá aqui discutindo uma parada muito séria Sobre elements e laranjas Que é um amor eterno, tá ligado? Que pariu, mano Que rolê, velho Sim, meu filho, rapaziada Aí, rapaziada Meu filho aí, tá? O vulgo dele é Jacinto Ah, tá na facção Você tá na facção dela Não é, Carol? Caralho Desperdício, hein, mano Nossa, merda Cara Cadê a P pra me mostrar Aquele Darkzinho com a Mia? Ixi Cancela isso aí Vamos seguir o posto Eu fiz Dark Da onde que você foi Que eu fiz Dark? Que limpa, né, meu filho? Porra, vocês não prestam, hein, mano Vocês vão pro... Mano Mas como é que eu procuro brinco aí? Ô, amor, chega aí, chega aí Deixa eu te falar um bagulho aqui Vem cá Dá a sua opinião como líder de faca Senta aí Vem cá, chega aí Amor, fala aí, mano O que você acha da faca do Gab? Ah, começou, pronto Aí fodeu Bom Primeiramente, o que eu quero falar do Gab O Gab é um vagabundo, né? Sim Aí, mas a faca dele é legal Mas ele é vagabundo Tá, faca É Elements contra Laranja Quem que é melhor? Ah, mano Eu gosto muito da Elements Mas... Não tem mais Eu gosto muito da Elements Não, você gosta, mano? Mas... Viu? Mas... Eu quero mais aí, por favor, Carol Mas não tem, cara É porque, tipo assim Eu não conheço o pessoal da faca do Gab Já da Elements Eu conheço todo mundo Viu? Você conhece quem da Elements? Gordão O menino que faz Darkzinho escutando O que que faz Darkzinho, escutando? O Careca, que é o Delbin Entendeu? Sim O Alves O Alves Quem é Alves? O verdadeiro filho da puta Só quem sabe vai entender isso aí O Alves, mano Tem a Maca Mel Ele entendeu Quando eu falei o Alves O verdadeiro filho da puta Ele já entendeu Eu não lembro Cara, tem... Mano, a Elements Você tem que entender Que é uma facção Que todo mundo conhece os players, mano Tá ligado? A Elements também Não Quem assiste o Alves, eu conheço Quem assiste a Elements, eu conheço Não, 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 não Esse cara tá aqui na cidade, ó Esse cara, ele trabalha... Vem cá, filho Filho do RP, vem cá Chega aqui no microfone Não, não Vá te fuder Fala três membros da Elements aí Sem ser o Gab A Elements? Ó, fala... Fala... Não, fala quatro... Fala quatro membros da... Dos... Dos Laranjas Menor Perigo É... Bronx E Albara Olha aí, ó Toma aí, ó Tá vendo? Cara Não é o Bronx Só por isso É outro Bronx Ah, tá Mano, o que eu quero dizer com isso É o seguinte, família Eu também conheço esse do Gab Viu? Albara, porque ele é muito pequenininho Ele é uma pessoa que ama pessoalmente Tá vendo, mano? E o Brasil, porque é nome do país E só de nome Caralho O Brasil, o Brasil não tem condição O Brasil é o jogador mais completo, mano Em questão de... Cara Ele tá sendo bom de corrida Sabe quando é que vai movimentar o RP? Quando a gente começar... Não, sabe... O da FAQ do Gab é metido É É, 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 é Boa Falou tudo, falou tudo Mano, o que me fez... Uma lojinha Os caras tremem, velho Mano, se é eu contra o Brasil Eu vou tremer Se é a nossa galera contra o Brasil A gente vai tremer Cara Ó, isso Isso é uma parada que eu te falo Desde a época que eu briguei com o Jeffão, irmão Os caras são bons Não, não, mano Os caras são metidos É diferente Metido Mas pra ser metido tem que ser bom Não, é metido Mas o RC Ele é bom E não é metido É, mano Consegue ser a humildade, mano Ele não é metido, não Tá vendo? Tá vendo? É isso que eu te falo Não me tira essa garota daqui, por favor, mano Ela acabou de ganhar a facção aí, mano Você não tem uma abandagem pra vender, não, mano? Uma abandagem, mano Ele tá muito Ó Cara, eu falo pra vocês Que é a true da true mesmo Tipo, velho O problema do Laranja Foi a fama que vocês fizeram, mano Não é a fama É a fama que você Dá vontade de pegar isso aqui E te bater, moleque Mano, eu entro nessa faca Pra fazer uma resenha O cara me dá um tiro, mano Resenha? Mas não é resenha É a facção É a favela Não, mas não Ninguém mata o protegido aqui, porra Sobe na Rocinha E faz uma brincadeirinha lá, mano Aí Aí Moleque Ó, ó Rapaziada Esse aqui é real life Nós foi no morro No morro do Rio de Janeiro Eu esqueci o nome daquele morro Que a gente foi gravar Mano, cheguei lá Lá na porta do bagulho Um monte de cara com fuzil Tá ligado? Eu cheguei lá resenhando com os caras pra caralho, moleque Mano, eu cheguei nos caras e falei assim Caralho, mano Deixa eu brincar com isso aí Ó, o cara Qual foi o menor? Não sei o que Aqui, você dá um gatilho aqui, ó Moleque Pra subir lá Era o Mano O que eu mais vi, mano Parecia um filme pornô aquilo Só tinha pistola Todo mundo armado Quebrada de Na boca de fumo, irmão Sou seu fã, pio Os caras na boca de fumo, irmão Com arma, Gabi Com arma, mano Os caras Os caras falando assim Eu sou seu fã, não sei o que Os caras Mano, então onde é que eu faço aqui pra Os caras tudo armados, Gabi Falando que gostava de mim Mano Agora eu te falar A real, mano O problema do Safari Foi só a fama que eles fizeram, mano Não, não, não Mas os caras Tipo assim Os caras Melhoraram muito Hoje em dia Não, hoje em dia Eu percebo Hoje em dia Eu sinto vontade De brincar com o Jeff Antes eu tinha medo Do cara Essa é a tru Eu tinha medo Do cara Mano, eu jurava pra você Eu falava assim Mano, o único cara Que eu tenho medo De brincar É o Jeff O Jeff E o menor Eu não falo nada com ele Ele faz o pé de mim Eu abaixo a cabeça Mano Mano, eu juro pra você Eu tinha medo De brincar com o Jeff Porque o Jeff Escreveu, não leu É bala Foda-se Ah, não sei o que Toma, tem pressa Piro na sua testa Toma O que o Jeff Tem de banho É o que eu tenho De punheta Na minha carreira E olha que é muito Caralho, meu irmão Mas mano Então, ele é um cara Que eu assisto O RP dele em off E gosto, mano De quem? Do Jeff Do Jeff Porque ele mudou, mano Ele mudou O Jeff É emocionado, tá ligado? Ele é bom Não, eu vejo o Jeff Igual o John Vlogs Não, eu vejo o Jeff Igual o John Vlogs Explosivo Tipo, acontecer alguma coisa O cara tem que falar Ali na hora Tem que fazer alguma coisa E se não fosse O explosivo Não, o John é a mais nisso O John Não, o John ganha Do Do Não, o John ganha Do Jeff O John ganha, mano Onde tem John E Jeff No meu lugar Não dá Não dá Não dá Eu ia entrar todo dia Eu ia entrar todo dia Ia ter só clipe Só a mais pra reagir, mano Eu já ia entrar no bagulho E ia falar, pronto Eu passava perto do Jeff Do menor Dá vontade de pedir benção Ô, mano Você permite eu passar Aqui na sua rua, mano Pedia benção Porque, mano Os caras eram só bala, mano Dava raiva Eu falava, velho Eu falava, mano Você não consegue fazer um RP Trocando a ideia, não Desgraça Não, mas é quando o Zaralha assim Por exemplo, agora a gente vai ter a favela Agora eu tô acompanhando o Jeff A gente vai vender A gente vai vender arma dentro da favela Mas a gente vai traficar arma dentro da favela Mas a gente vai traficar arma dentro da favela Mas a gente vai ter em que lugar do jogo? 100 shows No mesmo lugar que era outro Só que vai ser diferente agora A gente vai traficar arma na favela Se o cara chegar lá Metendo louco falando Pô, vai morrer lá mesmo Ah, mano Mas assim É RP, RP, Gabi Não, é RP É RP, RP Não, deixa eu te explicar Mano, como é que você vai numa arma Como é que você vai comprar uma arma? Então Aquele dia que eu fui na Deixa eu pegar um cano Toma Pum, na testa Não, ó Se coloca no meu lugar Do dia que eu tomei um tiro lá do menor Eu sou amigo Não, é que você vai zoar comigo Exato E o cara tava lá no movimento Ele era no meu braço É E o cara de gracinha meteu bala Exato E não foi só com você não Isso já aconteceu diversas vezes É Mas aí se fudeu mesmo e acabou Eu acho que tipo assim, mano É Se você tá num RP Principalmente numa cidade alta Que não é um servidor de pvpas Mano, você tem que ser valorizado Pelo seu conteúdo, mano Tipo, não é só trocar bala É saber fazer um suspense É saber fazer um RP É Tá em casa Eu acho que já chegou em casa Olha Olha Cara Tipo assim Se você pega agora, por exemplo A Elements agora E o RC falar assim Pô, Piu É o seguinte, mano Eu vou ter que excluir 5 pessoas aqui da Elements Pra colocar uns 5 caras bons de bala Eu vou tirar você da fac É fulano de tal Fulano de tal Pra dar espaço pra 5 caras Eu super vou apoiar, mano Pegou a visão? Tipo, é querer o bem da fac Ah, deixa eu tirar, mano Tá bom Não, mas se quiser eu tirar agora É Entendeu? Então, tipo assim Se o RC virasse pra mim e falasse assim Mano Por quê? Tá numa fase do RP Onde o que tá sendo valorizado É o pvpas Então a gente vai criar o máximo de coisa Pros pvpas possíveis, mano Entendeu? Olha a quantidade de coisa Que tá vindo aí Inclusive seu bagulho Inclusive seu bagulho É Bagulho insano Insano O Gabi vai fazer uma parada, mano Que é surreal, mano É tipo um bagulho muito foda O que o Gabi vai fazer Então Tipo assim O que eu queria deixar bem claro Pros caras do Cidade Alta Mano Quer fazer um RP? Quer fazer um bagulho de história? Faz aqui na cidade Se quer trocar um tiro Mano Vai pra outro lugar, mano Não, mas na cidade tem que Mano Mas o RP A fato de trocar o tiro O fato de trocar o tiro Tu nem tem meu discórdia Mas e aí? É eu não Você tinha laranja ou tinha... Os laranjas é folgadinho, né? É folgado Os laranjas é folgado mesmo Pode saber que a gente vai entrar Amanhã vai te matar Mas foi tranquilo Caramba Amanhã a gente vai caçar os caras da bandagem Vamos fazer uma guerrinha? Uma guerrinha? Vamos combinar uma guerrinha aqui? Uma guerrinha? Gabi, eu duvido você pegar Sem ser os seus pitbullzinhos E ir pra guerra Só você e uns quatro que não troca tiro Duvido Mano, comigo você não tanca nunca Gabi, vamos x1 no tiro então, eu e tu? Nossa, o cara foi escrever discord É? Vai correr? Seu lixo Vamos x1 na bala PVP, eu e tu Tu não ganha nunca, Gabi Não ganha nunca Valendo, valendo 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 Uma aporte Vamos? Caralho, eu não vou dar uma aporte pra tu Ué, você já sabe que eu ia perder? Eu não tô entendendo Não, mas você Não, mas eu vou te falar a real, velho Vai se fuder mesmo E é isso, velho Puta, eu entrei no meu discord Tá Eu entrei no meu Caralho, olha o tanto de meme, velho É, ele segura no pau Caralho, olha o Gabi Cheio de meme, olha lá Peixe cast Peixe cast Ué, o que é isso? Já viram o quê? Quem tem furo do fundo do mar Tu não sabe ler, não? Lê de novo, por favor Já viram o que tem no fundo do mar? Ihhh Lá o de Gabi Peixe faz o L Faz o L, Gabi? Faz o L Faz o L Ah, meus caras vêm da TV mesmo Olha a cara dele Filha da puta, velho Olha os caras, mano É, ele vem Aqui, aqui, aqui Aqui, ó Complexo E azul é dos Averde Tá lá no... Ah, mas não, não pode sair não Que é meio que uma farpa, mano Já botei, já botei Não, pode tirar Claro que não Pode tirar, pode tirar Pode tirar, mano Pode tirar Caramba, porra, vai Não, você que sabe Se você botar essas fitas aí Vocês vão ver o que eu vou fazer, mano Tá ligado É isso, Ricardo Eu sei lá, porra Parece mesmo É meio esquisito isso aí Ó, mas, ô, rapaziada O que que é isso, velho Oxi Nossa, pegaram Mano, pegaram isso muito fora de contexto, velho Eu não... Não, não, é fora de contexto Eu não fiz isso, não Como não? Tá aqui, velho Mano, provavelmente eu devia estar assim, ó E pro casaco do Frippas ainda Puta merda, mano É que nós gostamos que machuca Eu gosto de botar a boca no... Mano, mas, ô, Gabi É isso que eu tô te falando, Alec Tipo, é... Principalmente... O que que é isso? Tenho um beijão na semana Deixa eu tirar Cadê a pão? Depois na tira Então já, hein, Tom, filho Obrigado, viu? Até mais Ô, valeu, meu 10 Tamo junto Ô, 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 Gabi Mas deixa eu falar pra rapaziada aqui do seu chat Mano, eu só quero que vocês entendam Que vocês entendam, mano Que, tipo, acho que muita gente que te acompanha Já me acompanha também, né? Ou não? Ou ainda não? Seu público é muito seu, seu, seu É... Depende Tem uma galera mais antiga que... É que, tipo assim Tem uma galera minha que gosta de um bagulho mais solto Eles gostam de um bagulho mais... Aham Que que é isso? Abril original Gosta de um bagulho mais solto, tá ligado? Sim Tem uma galera que... Aí, ó, o cara mandou um comentário ali, ó Pio, é... Peraí Gabi, a Elements nunca perdeu uma guerra só o básico É, tá vendo? O que que eu tenho que ouvir? É isso Mas a gente nunca perdeu mesmo? Que isso, gente? Não Gente, isso aqui ficou muito fora de contexto Caralho, moleque Isso aqui eu sou cancelado Meus lindos, cinco reações e compartilhamento Eu nem tô pedindo, viu, mano? É mesmo Mas quem puder fazer a boa e dar o exclamação notify É, é o Gabi Cash aqui agora Entrevistando o Piozinho Xandalingo na NimoTV Até que essa live tá sendo maravilhosa Porque eu tenho que terminar uma favela hoje ainda Se não vão me bater Uhum Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa Submarino? O que que é isso? Não sei Ah Empresa Submarino Ah, tá É do bagulho lá O que tem no fundo do mar Submarino Ah Cara, eu curti isso aí, mano Peixe Cash É, eu curti Que aí? Ó, mano Daria certo você fazer um podcast no seu canal Não, eu sou muito ruim Eu não sei fazer esse bagulho, não Caralho, nós estamos aqui trocando ideia Faz o quê? Uma hora, duas? Mas a gente tá falando Mano, o que que tá faltando a gente falar, mano? Vamos falar da guerra que você perdeu pra nós É? Aqui, ó o que eu queria dizer sobre a guerra O quê? Elementos, nem é fac É puteira Agora é puteiro É, puteiro mesmo Porque não a bota pra fuder, filho É isso Não a bota sim Bota pra fuder O que que é isso ali, mano? Olha, olha Gostei Essa aqui é Equipe La Família Egito Elements Muita biometria pra desbloquear Elements Ih, o cara botou esse de wallpaper ainda O cara é tão fede Ele botou de wallpaper Ele botou de wallpaper o bagulho, mano Que que da hora, velho Ó, coloca aquele comentário aí Vamos ver ali, se tem alguma crítica construtiva Meu, cala a boca, não vaza não Deixa eu ver Construtiva? É Ah, aqui tem, ó Placa dos AVG Ó, placa dos AVG Versus elemoita X-Família 40 a 9 Hum É mesmo? 8 a 2 no modo certo Engraçado que as... Ilha contra 3 frac 2 a 0 Presencial 5 a 0 Outro X-Família Mano, 20 a 9, mano Cara, e vem cá Vamos falar aqui de uma parada Já que vocês querem colocar em placar aí Vamos falar aqui de uma parada, certo? Mano, você só vai poder falar Quando tiver motor no seu carro Não nem fala Enquanto o seu carro não tiver Que porta-mala O que que é isso ali? Viu assustando O que que é isso? Nossa, olha isso Eu também Tomando teu cu, rapaz Eu também tomei o susto nessa pita, mano Galera, então, mano Só pra finalizar aqui o podcast do Gabi mesmo Vou dar minhas considerações finais aí Sobre o nosso RP Eu só sei que, mano Se não fosse essa rixa que tem entre Elements e Laranja O cenário não seria o mesmo Talvez seja... Não, isso é verdade Não seria Mano, eu acho que não ia tanto a gente assistir o presencial Se não tivesse a rixa Se não tivesse a rixa Tipo assim, o que a galera confunde muito É o fato de, tipo Ao invés de ajudar geral Cara, a picuinha no jogo tem Tem o bagulho que você fala assim Se eu sou ruim Se eu não sei o que Mano, isso é normal Isso tem em jogo de CS E o bagulho todo Mas não quer dizer que você acha o cara Um otário Um cuzão Tá ligado? É só aquele momento ali, mano É só o momento É só o momento, tá ligado? A gente cria o bagulho Pra poder ter o tesão da galera Mano, porque é muito mais da hora de você assistir Na torcida, tá ligado? É foda É foda Existe a duas maneiras Quando você ganha a galera Quando você perde a galera também Dá um pão É como se fosse um futebol, mano É, mano Tem hora que você Nem sempre Já dizia minha avó, mano Você nem Você não vai ganhar todas as batalhas, tá ligado? Você tem que saber as que você quer ganhar Pra você treinar Mas que é fato Você não vai ganhar todas É Isso, mano É uma parada que eu vejo que Antes da Elements e os Laranhas Mano, a cidade era outra Era uma outra vibe Era uma outra pegada Não tinha uma rivalidade tão grande Cara Então, mas não tem Me fala quantas guerras vocês tiveram A Element Saving Até agora, na Season 2 Não, na Season 2 Nenhuma Tá ligado? Mano, a cidade tá só com pistola, mano Uhum Já tá na hora E vai vir Vai vir aí agora Pra dar uma movimentada A cidade só com pistola Mano, não dá pra trocar tiro com aquela pistola Não dá E fazer um RP Mano, você tá num bagulho Que você tem uma guerra Que você tá assim Dentro de um carro Correndo e tal É emocionante É um frio na barriga, mano É isso Eu gosto Mano, eu acho Da hora pra caralho Óbvio, não é só pegar e dar o tiro Mas tipo assim A gente gera uma história Que isso, né? Clipa e coloca lá no seu canal Senão vira o Senão o clipador pega tudo Pronto Clipa o quê? O podcast, senhor? Esse aqui é o podgato Esse foi o maior podcast clandestino Da Deep Web Rapaziada Eu vou jogar Fifa Beijo pra você, irmão Vai ficar com tião aí Valeu Te amo Mas só pra deixar claro Laranja nem é cor Valeu Tomara que teu Fifa quebre